Olha eu aqui de novo com mais uma receitinha bem prática pra você. Sabe quando você tem vários limões e eles estão perdendo e você não sabe o que fazer? Porque todo mundo fala que polpa de limão amarga? Então hoje eu vou te dar uma super dica, bem fácil, bem prática, daquele jeito que a gente adora. E acredite, essa polpa não vai amargar. É bem simples preparar esta receitinha, a polpa do limão. Eu preciso apenas de limões, uma faca, um espremedor de limão, a peneira que é fundamental e esse copo aqui. E também forma de gelo ou copos descartáveis, fica a seu critério. Aqui eu vou começar cortando os limões ao meio. E após cortar todos os limões, aí começa o processo bem simples. Espremer todos os limões em um copo com a ajuda da peneira, que vai fazer toda a diferença, acredite. Agora que eu espremi todos os limões, eu vou colocar aqui nessa forminha de gelo. Mas se você quiser colocar em um outro recipiente, que vai dar pra você tirar depois de congelado, ok. Agora eu vou levar pra congelar por algumas horas. E depois é só tirar todas essas pedrinhas de gelo e colocar dentro de um saquinho. Viu só como é simples? Não vai amargar. Todo mundo fica em dúvida. Não vai amargar. Estou repetindo. Olha só, agora é só guardar no congelador e fazer suco ou, se preferir, tomar com uma aguinha com gás. Que eu faço muito isso aqui em casa. Eu acho uma delícia e faz o maior sucesso. Espero que você tenha gostado de mais uma dicasinha da Bru aqui no meu canal. E eu já estou aqui, ó, com a minha água e o meu gelinho de limão. Bem delicioso. Você também pode preparar um delicioso suco de limão. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu joinha, se inscreva no meu canal e compartilhe essa dica com os amigos. Afinal de contas, dica boa é dica compartilhada. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho